As meninas do Sr. Adriano vão ficar sem casa. Reformado, 81 anos, vive há mais de 50 na calçada de Santo Amaro, em Lisboa. Trabalhar na horta alivia-lhe o espírito e deixa-o feliz. Isto dá muito trabalho, sabe? Tudo isto dá muito trabalho. Só porque, quando a gente gosta das coisas, gosta mesmo. Pronto, é o meu caso. Reformei-me. Não gosto do café, não gosto da taberna. Passo aqui a minha vida, a mais a minha velha. Estou aqui feliz da vida. As alas foram todas feitas por mim. Não há carne, nada, que não fosse feito por mim. Aqui tenho o feijão verde, um limoeiro. Aqui é a maçã. O terreno, bem tratado, com mais de mil metros quadrados, é arrendado por 108 euros à Câmara Municipal de Lisboa. A partir do próximo ano, o preço vai subir progressivamente até chegar aos 3.687 euros em 2014. Um aumento de 3.570 euros. A informação chegou por carta o mês passado e apanhou toda a gente de surpresa. E o mais provável é que depois da revolta venha o abandono das terras. Com certeza, quase é tudo diferente. Se abandono o terreno, não sei o que vai ser de mim. Mas abandono. Posso pagar cerca de R$ 800,00 por ano. Se mais, eu iria estar a dormir. Não tem interesse. Com muita frustração? Sim, sim, sim. Mais de 50 anos? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Estou no fim da vida, mas gostaria de morrer aqui a trabalhar. Quando se diz que se defende a criação de hortas à volta da cidade, eu penso que é um crime agora estar a fazer uma coisa destra. Ao correr da manhã, a autarquia justifica os aumentos com a nova tabela de preços, onde o metro quadrado passa a valer 2,5 euros para terrenos privados, com mais de 500 metros quadrados. Assig tentou falar com a Câmara Municipal, mas não obteve qualquer resposta porque os assessores estão de férias. Quanto ao futuro destas hortas, o mais provável é ficarem ao abandono.